Minutos, vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia pra você e quais são as informações nesta quinta-feira, dia 1º de agosto? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje a gente vem aqui falar de polícia, porque o Garras, que é a delegacia especializada de repressão a roubos a banco, assaltos e sequestros, deflagrou uma operação contra uma quadrilha que estava envolvida em agiotagem e extorsão no município de Bandeirantes, que fica aqui pertinho de Campo Grande, a cerca de 70 quilômetros. Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e mais quatro de busca e apreensão. Os presos têm ali idades entre 23 e 49 anos e todos eles já possuíam passagens pela polícia. Com eles foram apreendidos cheques predatados e notas promissórias que ultrapassam o valor de meio milhão de reais. O suspeito de comandar essa organização criminosa tem 39 anos e possui três passagens como autor de homicídio e também uma outra como suspeito, além de porte ilegal de arma de fogo. A polícia agora vai investigar se a atuação desse grupo era restrita ali à cidade de Bandeirantes ou se eles também atuavam em outros municípios. Segundo o delegado do Garras, que é responsável por essa ação, o Roberto Guimarães, essa investigação começou a partir de uma denúncia anônima de que uma vítima teria sido sequestrada da própria casa e levada ali para um local de cobrança da dívida. Durante essa operação foi encontrado um caderno com registros de 50 a 60 pessoas que deviam ao grupo, com juros ali entre 20% e até 30%. Os suspeitos de fazerem parte desse grupo criminoso podem pegar até 12 anos de prisão pelos crimes de agiotagem, associação criminosa e também extorsão. Ana? Tá certo, Matheus, obrigada pela tua participação. Um ótimo dia para você, para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN Anticomunicação. 7 horas e 29 minutos. 7 horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos.